Chegando na reta final, aí no nosso desafio mão na massa. E o exercício de hoje, 27º dia, é justamente para que você possa elaborar um post contando algo novo que você aprendeu aqui nesse nosso desafio. E daí, obviamente, a gente pede para que você nos marque, para que a gente possa conhecer, inclusive, qual foi o maior aprendizado que você teve a partir dessa experiência. Tem várias evidências que já demonstram o quanto que estratégias de otimização do processo de aprendizagem podem incluir comunicar aquilo que você aprendeu com os outros, com os seus pares. Então, é por isso que dizem que a melhor forma da gente aprender algo novo é no momento em que a gente estuda aquele conceito, aquela teoria, exercita essa prática, assim como fala, conta para os outros o que você aprendeu. Então, experimente fazer isso para registrar ainda mais na sua memória esses aprendizados. E, óbvio, preciso reforçar aqui o convite. Se você ainda não está inscrito no movimento Resgate da Arquitetura e do Design, que já está começando em breve, é só se inscrever gratuitamente. Vai ser um prazer estar com vocês.